Hum, deixa eu começar um vídeo com duas perguntas. Quantos anos você tem hoje? E com quantos anos você acha que vai partir para o lado de Deus ou para outra vida? Pois é, nesse vídeo você vai conferir surpreendentemente a idade de 24 famosos que nos deixaram antes dos 40 anos. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo por ela, uma das maiores cantoras do pop rock brasileiro, quase uma princesa do rock, ou rainha se não fosse a Rita Lee. Kassia L nos deixou no ano 2000, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e partiu para outra vida aos 39 anos de idade, super jovem. Até hoje, sua música, malandragem e outras estão aqui entre nós. Kassuza, então, foi um dos maiores nomes do rock nacional e da música popular brasileira. Seu agenor compôs músicas como Condenome Beija-Flor, Exagerado, Entre Grandes Sucessos, que até hoje, quem não viveu no seu tempo, na sua época, com certeza conhecem o Kassuza e sua música. Ele partiu vítima da AIDS aos 32 anos em 1990. Champion era um dos líderes da Charlie Brown Jr., uma das bandas mais populares do pop rock nacional nos anos 2000. Com a morte de Chorão, ele assumiu os vocais em 2012, 2013 e aos 35 anos. Após receber muitas críticas de fãs que não queriam ele nos vocais da banda, ele acabou tirando sua própria vida. Pois é, mas Charlie Brown vai ficar na nossa memória. Parecia poesia, mas se tornou realidade. Claudinho sem bochecha, bochecha sem Claudinho. Já aconteceu há 20 anos. O Brasil se despediu do Claudinho, o funkeiro de conquista de grandes sucessos que até hoje são ouvidos. Ele, infelizmente, participou de um acidente na Dutra, ligação entre Rio e São Paulo, aos 26 anos, em 2002. E nos deixou, brilhou e deixou grandes sucessos. Quem também deixou muitos sucessos foi o cantor sertanejo Cristiano Araújo, um dos mais queridos e ouvidos até hoje da música sertaneja. Acredite em ou não, já fazem 7 anos que ele partiu vítima de um acidente lá em Goiás, aos 29 anos de idade. E com certeza, quem é da música sertaneja, ouve até hoje suas músicas. Daisy Cipriano era uma das líderes da banda Fat Family. Ele cantava com a família e encantava desde o final dos anos 90 e foram muitos sucessos. Mas Daisy, infelizmente, partiu em 2019, aos 39 anos de idade. E era considerada uma das melhores e mais potentes vozes da música popular brasileira. Chegamos ao Luan Santana dos anos 70, Marília Mendonça dos anos 70 no Brasil. O cantor é Valdo Braga, considerado uma das mais potentes vozes daquela época. Ele gravou apenas dois LPs, pois é, mas partiu vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro em 1973, aos 25 anos de idade. Mas se você perguntar para alguém com mais de 60, com certeza lembra do Evaldo Braga. Gabriel Diniz era um forzeiro misturado com um sertanejo que levava em reverência para os palcos do Brasil inteiro. E, infelizmente, a gente ficou triste. Já lá em 2019, quando ele tinha apenas 28 anos de idade e sua Jéssica tinha conquistado o país, ele faleceu vítima de um acidente de avião que deixou o Brasil inteiro triste. Já João Paulo fazia dupla com Daniel. Talvez se você tem menos de 20 anos, não saiba que o cantor Daniel fez dupla com alguém lá nos anos 1990. Pois é, em 1997 o Brasil parou e ficou triste com a morte do cantor sertanejo João Paulo. Ele sofreu um acidente de carro quando retornava de São Paulo para a cidade onde morava Brotas. Se o Brasil sertanejo ficou triste em 1997 com João Paulo, em 1998 foi um baque total. O Brasil se despediu de Leandro, irmão do Leonardo, dupla que fazia sucesso desde o final dos anos 1980. Leandro sofria de um câncer raro e partiu aos 36 anos de idade. Se você tem menos de 20 e perguntar para alguém mais velho, com certeza vai lembrar do Leandro com muita saudade. Os anos 90 não foram fáceis. O grupo mamou nas assassinas de Dinho, Sérgio, Samuel, Bento e Júlio. Pois é, foi um sucesso meteoro que até hoje muita gente canta suas músicas. Mas eles partiram em 2 de março de 1996, vítima de um acidente de avião na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Pois é, eles partiram, mas você com certeza tem uma história para contar sobre eles. E também tem sobre Marília Mendonça. A rainha da sofrência da música sertaneja partiu aos 26 anos de idade, no finalzinho ali de 2021. E até hoje é difícil acreditar. A Loura iria participar de um show em Minas Gerais, quando o seu avião acabou participando de um acidente. E foi um dia, um fim de semana, um ano de luto para o país. Maurílio também era da música sertaneja e também faleceu no finalzinho de 2021, 27 de dezembro daquele ano. Ele fazia dupla com Luísa, Luísa e Maurílio, e acabou ficando dias internado após uma parada cardiorrespiratória, quando ele, infelizmente, não conseguiu sobreviver. A música sertaneja viveu um ano difícil em 2021. Do sertanejo, da MPB, do rock para a música popular das comunidades. MC da Leste, jovem de 20 anos, fazia muito sucesso entre os jovens de comunidades em São Paulo. E ele faleceu quando foi assassinado com dois tiros em uma festa, em uma quermeste, em Campinas, interior de São Paulo, quando ele tinha apenas 20 anos. Até hoje, sua morte não foi esclarecida. O jovem Rafael Miguel, bom, a gente sofreu, o país inteiro sofreu, quando ele foi assassinado pelo Cupertino, seu sogro, em 2020. Rafael Miguel foi assassinado com seus pais, quando foi à casa do sogro, tentar oficializar o seu namoro. E aí, a gente ficou triste. Ele participou de Chiquititas, novelas da TV Globo e vários comerciais de TV. Olha só, chegamos ao grande, um dos maiores ídolos da música popular brasileira, Renato Russo. Ele, que foi líder do Legião Urbana, que cantou em português, inglês, italiano, partiu jovem, muita gente não sabe, mas ele tinha apenas 36 anos de idade, quando nos deixou em 1996. Mas, com certeza, você sabe cantar Pais e Filhos e outras músicas da Legião. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece, comenta, compartilha, mostra pra todo mundo que você quer ver o nosso canal crescer. Um beijão, bloco social, deixa sua mensagem, segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.